Até tem aí uma coisa que o pessoal fala Ah, coelho cabeçudo Tem por causa que é cabeçudo Gente, gigante de buscate é um coelho de cabeça fino E geralmente Em algumas granjas De coelhos tem aparecido Por esses motivos, né? Granjas de coelho que eu falo, não é o nosso caso Coelho de babate Coelho com a cabecinha fina E tem aparecido o problema de dentição Então a gente não pode dizer assim É um motivo Quando a pessoa diz É um motivo que está acontecendo O problema de dentição Essa pessoa não conhece, não sabe o que está falando Ou está tentando causar uma confusão Tentando Forçar a barra para algum lado E aí a gente deve ter Algum motivo secundário ali por trás Então eu estou citando Cinco motivos aqui para vocês Cinco dos principais motivos Então esse amigo mandou para mim Esse Flávio Olha só o que aconteceu Nos gigante aqui, Flávio E já aconteceu já Quando era filhotão, gente Antes dos dois meses de idade O que está acontecendo? Gente, aquilo ali pode ter sido problemas Desses outros que eu já falei Até nem foi porque são coelhos cabeçudos Não, coelhos jovens De uma raça de cabeça fina Então o trauma Pode acontecer Às vezes tem pessoas que, por exemplo Lá tem coelhos E talvez isso aconteça Em algumas Não vou falar Nem boa parte Mas tem algumas grandes De coelhos E o coelhinho que às vezes Em uma gaiola muito pequena Né? Em um espaço muito pequeno Ou junto com muitos outros Acaba ficando nervoso Puxando lá, né? Talvez o coelhinho possa ter Sofrido um trauma ali E, né? Está puxando a gaiola Ter batido, se assustado Ter deslocado os dentinhos E já não Fazer o desgaste correto, né? Em quinto lugar Que aí o bicho vai pegar É a mestiçagem Eu vou dizer uma coisa para vocês Olha aqui o que eu vou dizer Presta atenção Ah, eu prometi Que eu vou mostrar aqui, né? Duas coisinhas que eu tenho Aqui para ajudar Mas eu vou Falar aqui da mestiçagem Por quê, gente? A mestiçagem Presta atenção Aqui talvez seja Um dos principais motivos Da má oclusão dentária Dos problemas de dentição Quando se cruza Duas raças de coelhos diferentes Quando se cruza Vou repetir Duas raças de coelhos diferentes Né? A má oclusão dentária Pode aparecer muito Por quê? Tu imagina Tu pega coelhos Uma raça de coelhos Com características X Certo? E cruza Aquela raça Com características Y Porque quando a gente fala em raça A gente está falando em padrões diferentes Tá certo? Então, por exemplo Vamos falar aqui O Minilope Um exemplo O Minilope Ele tem característica Quando o puro De uma genética É boa Ser cabeçudinho E aí cruza com o Minirex Que tem a carinha fina Genética Normal É assim A cabecinha do Minirex Gente Não precisa nem estudar muito Genética Para entender Que isso aqui Pode gerar problema Imagina Ele tem uma cabeça mais redondinha O outro tem uma cabeça mais fininha Né? Nessa mestiçagem Pode gerar Um problema de má oclusão dentária Né? Um problema dentário Então assim Aqui nessa parte da mestiçagem Né? E isso acontece Em cruzamentos de Netherland Com o Minilope Imagina Um coelho anão Com outro coelho Que é de porte mini Um Netherland Com o Minirex O Nether também Cabecinha mais redondinha Com o Minirex De um Minilion Com o Nether E por aí vai É tanta variedade de raça Então assim Por isso que eu digo A pessoa que quer Achar uma causa Da má oclusão dentária Ela é Ou desinformada Né? Ou desinformada Ou não sabe Não sabe o que está falando Né? Ou está querendo causar Uma confusão Né? Gente Mas Flávio Aconteceu aqui comigo Aconteceu aqui comigo Nasceu aqui Né? O coelhinho Desenvolveu Ou por trauma Ou por uma O que eu devo fazer agora? Gente Eu sempre vou recomendar A vocês Né? Tá aqui Tá aqui a dica Que é uma dica Que eu vou dar pra prevenir Calma aí Eu vou falar Mas eu sempre vou dizer Procure um médico veterinário Gente É algo simples Eu já ouvi Histórias de tutores Que o veterinário Nem cobrou nada Pra cortar o dente Já ouvi Ou cobrou um valor Tão simbólico ali Né? Então Não é nada Complicado Assim E também Já ouvi de histórias Que quando o veterinário Cortou ali O dentinho A pessoa começou A Alimentar O seu coelhinho Fazer Mudar Mudar A rotina E aquilo ali Não voltar A aparecer Então assim Primeiro lugar Procure um veterinário Mas Flávio Tu falou ali Que ia mostrar um negócio Pra prevenir Isso Eu vou mostrar duas coisas Que vão ajudar A prevenir A mal Clusão dentária O problema De dentição Dessas coisas Em primeiro lugar Feno Gente O feno Ao contrário Dos alimentos Macios Com frutas E algumas outras verduras O coelhinho Quando vai comer Vou só poder mostrar Pra vocês Que não vou conseguir Fazer Né? Dentinho assim Né? Ele vai Ser obrigado A comer E ele precisa disso Ele nasceu Pra isso Ele vai fazer Esse movimento Já num alimento Macio Ele vai só comer E engolir Mas agora No feno Gente Ele vai Sempre desgastando Seu dentinho Da maneira correta Então o feno Eu não tô falando De capim verde Tá? Não tô falando De capim verde Eu tô falando O feno Né? Ele vai Ajudar Demais Demais A prevenir O problema Da má dentição Da dentição Tá? Além de outros Benefícios Pra flora intestinal Do coelhinho Uma outra coisa Que Principalmente Pra você Dutor Dutor de coelhinho Então seu coelhinho De estimação Um pedacinho De madeira Olha só Gente Como é fácil E barato De prevenir Né? Um pedacinho Acho que é uma madeira De pinos Mas uma observação Não pode ser tratada Com nenhum produto Químico Tá? Principalmente Esses produtos Pra eliminar Cupim Sem veneno Não dá pra ser Uma madeirinha Sem nenhum produto Químico Né? O coelhinho Vai usar como um Brinquedinho Aí tem Outros brinquedinhos Roy Roy Cenourinhas de cálcio Tudo Tudo ajuda Mas eu tô fazendo aqui Mostrando algo Pra vocês Assim Simples Barato Que você Isso aqui Qualquer lugar Encontre Talvez Até já tenha No seu acaso Nunca botou Até você Que tem criação De coelho Grande Bota lá Pro seu coelhinho O coelhinho Isso aqui faz bem Até psicológico Do coelhinho Um enriquecimento Um enriquecimento Ambiental Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Para vocês Se inscreverem No nosso canal Curtir Porque assim Vocês curtindo Compartilhando Se inscrevendo Mais esse vídeo Vai chegar a outras pessoas E mais coelhinhos A gente vai estar ajudando Imagina Quantos coelhinhos Quantos tutores De coelhinhos Até quantos criadores Que estão criando Errado E estão lá Sem saber O porquê Que está acontecendo Né Isso pode acabar Mas aí A gente Eu preciso A gente precisa Da ajuda de vocês Os coelhinhos Precisam da ajuda de vocês Então se inscrevam Até para não perder Os nossos próximos vídeos Nós estamos com um projeto De vídeos diários Todo dia eu quero botar Vídeo de coelhinho Como eu falei amanhã Tem um short Que eu vou estar colocando aqui 10 minilopes Em 30 segundos Um de cada um De uma cor diferente Não tem como perder Né gente Então tem que assistir Tem que curtir lá Né E Até amanhã No short Encontro vocês lá Amanhã No próximo vídeo Aqui do canal Não se esqueçam Se inscrevam Curtam E compartilhem Tchau, tchau